Silvestre, meu doido, meu gato, nunca viste uma rapariga no ar lavar-se? E se fosse-se um príncipe encantado? Corava de vergonha, escondia-me de ti. Achas-me bela? É por o sol ter dourado a pele do meu corpo? Por a minha boca ser como um fruto que parece estar sempre a dar-se? Fiz-me bela para ti e no reflexo dos teus olhos de gato sinto-me feliz. Sabes o que é isto? É um figo preto que não é preto, mas azul. E dentro é cor de rosa e dele corre uma lágrima de mel.